Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. No episódio passado nós tínhamos que colocar todos os pôsteres em todo lugar e hoje nós vamos ver se eles deram certo lá na agência, se ela tá lotada ou não, mas antes, eu acho que eu poderia ver na real, se eu poderia ir pra lá com o Miracle seria muito mais inteligente. Nossa agência de atentivos fica em Akihabara, ou em outras palavras, Sparkropolis, ou seja, ir a pé pra lá seria uma loucura. Enfim, eu teria que pegar trem, eu não quero pegar trem, eu odeio pegar trem nesse jogo. Vamos só direto pra lá com o Miracle, uma mão na roda. Ih, tá chovendo. Ok, eu não tô vendo filas, cadê todo mundo? Era pra ter funcionado. Waper! Olá Waper! Algum pedido já? Nada ainda. Ah, droga! Mas, não pode ser! Eu acho que nem os pôsteres conseguiram fazer alguma coisa, Hayley. Vamos só esperar mais um pouco. Alguém tem que acabar aparecendo. Nada vai desanimar a sua garota, não é mesmo? É, eu acho que nada, Sapien. E esse é o charme da Hayley. Ela é animada, alegre e pura como... Ah, um pedido! Mas o que diabos? Ah, não tem ninguém aqui. Ah, eu estava tão cansada, então eu abri um blog pra nossa agência de detetives. Um blog? E então, o Twitter começou a postar as coisas no blog online. Oh, Twitter! Bom trabalho, cara! E agora, nós somos virais! Uau! Viral, quer dizer, se entenderam, popular. Eu quero ver esse blog que você tá falando. Mostra aí, caramba! Você usou o Blogspot? Blogs do Blogspot. Olha só! Veja como ele é incrível! É o Champ! Mas o que, diabos? A minha cara tá parecendo com a porcaria do Champ! Bem, o Champ é mais popular do que você. E foi uma ótima ideia, se você me permite dizer. Hora sua! É melhor você parar com essa porcaria do Champ! Que você tá me deixando fúrio! É melhor você! Oi! Uma ligação? Ahn... Alô? Aqui é a Happy ou a Agência de Detetives. Sim, sim. Você gostaria de uma investigação? Ok, sim! Mas é claro! Que demais! Nós conseguimos outro pedido! Agora nós temos um monte de trabalho! Vamos, o Sapien! Fique atento! Ahn... Eu tô ouvindo sua verba! Ahn... Ahn... Então... Esses são os pedidos que recebemos. Vamos, então! Vamos começar a investigação, caramba! Ai, meu Deus! Que quests! Isso é sério! Ok, então! Qual é a quest dessa vez, Vaper? Oh, aqui a gente tem um montão de quests! Ahn... Hum... Eu acho que eu vou fazer essa do Kanin! Eu adoro o Kanin! Seria uma boa se eu conseguisse pegar o Kanin pra mim, mas eu acho que não vai ser o caso, mas... Ok! Nós temos uma... Um bando de missões pra fazer! E eu vou fazer todas elas! Se alguma for interessante, eu mostro! Se não, eu vou apenas cortar! Então me dê licença! Pois o serviço chama! Calma! Nossa! Foram um monte de pedidos que a gente fez dessa vez! Pode crer! Vamos! Vamos voltar pra casa! Pode apostar, Christian! Cara! Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu fiquei fazendo tudo isso! 45 minutos e 50 minutos por aí! Oh! Joshua? O que esse garoto tá fazendo? Ah! Ah, bem! É melhor eu ir pra casa! Ah, mas já! Minha mãe vai ficar com raiva se descobrir que eu fiquei até tarde! Brincando! Até amanhã! Minha voz pra criança aleatória é muito boa, né? Eu queria ficar brincando só mais um pouco! Xa-la-la! Oh, pobre criança perdida! What the fuck? Ok! Mãe! O que é que tem pra jantar? A mamãe já tá dormindo? Ah, pode crer que sim! O Cepa só diz que pode crer, né? São todos falos deles! Ou será que isso é alguma obra da Webkinz? Hum, eu devia saber! Ah, não! Eu não fiz nada com ela! Ah, haha! Eu só tava brincando! Minha mãe sempre tira um cochilo assim! É, eu acho que ela ficou meio com raiva, Hailey! Fica quieta agora! Eu não quero acordar ela! Hum, pra onde foi, Joshua? O que é eu? Ele deve ter! Ficaram lá fora brincando, não é? Ah, mas vai ficar tarde logo! Se ele acordar a mamãe quando ele chegar, ele vai ficar tão furiosa! E eu não quero ver a mamãe furiosa! Mãe, então! É melhor nós irmos encontrar ele! Ah, deixa ele pra lá! É culpa dele mesmo! Ele é o seu irmão, não é? É dele que estamos falando! Ai, tá bom! Acho que você tem razão! Vamos tentar pensar em onde aquele molequinho deve ter ido! Eu acho que ele disse alguma coisa sobre ele estar indo pro museu onde tem os dinossauros! O professor lá no depósito deve saber onde ele está, não é? Talvez ele tenha visto ele! Vamos lá, então! Eu acho que não temos mais nenhum lugar pra ir mesmo! Ok! E agora sim, vamos... Desculpa, mamãe, eu não quis acordar! E agora sim, vamos para lá! Ver qual é daquele moleque levado! O que aconteceu com ele? Meu Deus, que aquele yokai estranho não tenha pego o Joshua! Por favor, não faça isso comigo! Yokai Watch! Hum, agora, se eu fosse um garoto classe média na cidade... Mais tranquila e segura do mundo... Ainda por cima no Japão! Onde eu estaria? Ah, pera! Eu te falei pra vocês, eu não sei por que eu tô andando, mas em uma das missões eu consegui uma coisa incrível, pessoal! E é exatamente isso daqui! Uma bicicleta! Agora a gente pode andar pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro com a Hayley, graças à missão que a gente completou! E eu não vejo a hora agora de pegar uma missão lá do outro lado do mundo só pra poder andar de bicicleta! Mas eu não posso dar bicicleta dentro do museu, então! Vamos apenas ver se o professor tem alguma informação sobre... Sobre o Joshua! Professor, você viu o Joshua por aí? E quem seria esse Joshua? Ah, ele é o meu... É o moleque que é o meu irmão mais velho... Meu irmão mais novo, digo... Ele só tem cinco anos! Bem, eu estive no museu o dia inteiro e não o vi! E eu me lembraria! O meu nome não é, professor? Ah, então você não viu ele? Ah, e agora? Bem, ahm... Eu acho que podemos procurá-lo juntos! Ah, juntos? Ah, juntos? Oh, você já está se esquecendo do aplicativo que eu te dei? Ah, é? O Knet! Eu vou postar alguma coisa pra que todo mundo possa ver e possa então nos ajudar! Valeu, professor! Ah, não há de quê? Ai, professor, você é muito legal! Vamos procurar agora enquanto esperamos respostas! Ah, eu não faço ideia de onde ele pode estar! Você faz? Deixa eu pensar... Oh, olha só! Já temos uma resposta da Knet! Ah, incrível! Esse é o poder da mídia social! O que que diz aí? É a emergência! Alguém viu um garoto chamado Joshua? Ele está em algum lugar, Springdale! Oh, o Twitter viu ele! Disse alguma coisa sobre... Matar... Aula? Ou melhor, não é matar a aula, enfim, é... Você é preguiçoso? Ah... É alguém chamado... O professor! Ele deve estar... Na... Na escolinha... Com o professor do Joshua! A escolinha fica bem perto da escola alimentar! Então, talvez podamos ir pra lá! Vamos então ver qual é desse troço! Ok, vamos então! Lá na escola! Por que que ele estaria matando a aula? Não é bem matando a aula o termo, é... Vagabondear! Mas uma criança de 5 anos não vagabundeia por aí! Então, eu não faço ideia do que ele pode estar fazendo por lá, mas... Eu acho que é isso que nós vamos descobrir com a nossa bicicleta! Tunada! É engraçado que eu não conseguia comprar uma bicicleta nunca lá naquela loja! Porque ele sempre dizia que estava fechado! Mas no momento que eu conseguia a minha bicicleta... Ele me oferecia pra eu poder melhorar ela... Mudar a buzina... Fazer um montão de coisas! E tá de noite agora! Meu Deus, Joshua! Cadê você? Ah, e... Ok! Por favor! Esteja aqui na escolinha, cara! Nunca te pedi nada! Ele tava brincando no Triangular Park, não tava? Enfim, quem é você? Oi! Ah, olá, Hayley! Por que eu posso te ajudar hoje? Ah, o Joshua tá por aqui! Não, ele... Desapareceu! Ah, bem! Ele saiu pra brincar e ainda não voltou! Oh, meu Deus! Eu... Se eu ver ele por aí, eu vou mandar ele ir para casa imediatamente! Obrigada! Seria ótimo! Pra onde aquele garoto foi? Eu ficaria surpreso se eu soubesse! Bem! Agora eu não faço a menor ideia mesmo de onde ele pode estar! Está ficando tarde! Vamos voltar pra casa! Eu espero que ele volte rastejando pra lá agora! Bem! Olha só! Parece que temos outra resposta no carnet! Sério? De quem será dessa vez? Ah, é dele! Do cabeludo! Na loja de câmeras? Ok! Nós nunca fomos lá! Eu acho que tem uma primeira vez pra tudo! Parece que ele tá na loja de câmeras de Tortoise! Não é lá que ele e os amigos do Josh costumam brincar? Bem! Só tem como ver se nós fomos pra lá! E é isso que nós vamos fazer! Muito obrigado por não ter feito nada, moça! Aí vamos nós! Para! Bem! É! O que eles costumam vir pra brincar? Mas nenhum sinal deles! Agora o que é que nós vamos fazer, Hayley? Então nós temos um bando de fedelos que não deixaram nenhuma pista! E um professor misterioso! Muito suspeito, eu diria! Bem! Vamos só esperar e ver o que vai aparecer agora no carnet! Ué! O Nick com o Nate? Sério? Ah! Ok! Isso foi inesperado! Eu terminaria o episódio por aqui, mas... Eu acho que eu quero ver qual é desse link com o Nate! Então, vamos só prosseguir! Que interessante! Eu não esperava por essa! Bom! Vamos lá! Vamos trocar! Eu tenho que trocar aqui embaixo! Porque é uma loja que tem o pontinho de save, de troca, de herói! E é isso aí! E a gente vai poder ir pro Nate! Cara, eu acho que essa é a primeira vez na série que eu tô trocando em vídeo! E não terminando o episódio e falando que a gente volta pra ele no próximo! Eu tô tentando aumentar agora a duração dos vídeos! Espero que vocês estejam gostando! E conseguimos fazer o link de história! Maravilha! Nate! Uma Face of Death! Um update na Face of Death! Oh, é sério? Quem deve ter feito isso? Mas que volume é esse? Só um momento! Obrigado! Vamos ver! Esse volume diz que... Tem o Day of Gene proibido na Face of Death! What? Que? Ah... E como você parar logo com isso? Siga uma música à meia-noite para encontrar a misteriosa e brilhante entrada! Dentro, um olho de Jim estará esperando! E se você for mais fundo ainda, você nunca vai conseguir parar! E voltar para o lado de fora! Uau! Isso parece assustador! Mas... Uma brilhada brilhante? Uma entrada brilhante? Será que isso é... Um portal da extravagância da exuberância que eu não lembro o nome, Nietzsche? Ah, certamente! Isso parece ser um deles! É melhor nós avisarmos! A professora Gatley! Pode postar! Eu vou poder finalmente ir a uma Key Quest! Eu não acredito! Não! Eu não vou cortar essa Key Quest! Porque é com a melhor personagem desse jogo! A professora! A incrível! E... Linda professora Gatley! Mas antes eu só tenho que dar uma ajeitada no meu computador que ele não tá aguentando esse jogo! Ok! E agora que eu reiniciei o computador! Professora Gatley! Eu tenho coisas para falar! Você encontrou mistérios sobre os portais da exuberância? Extravagância? Eu não lembro! Sim! Eu consegui algumas coisas! Pode postar! Nós temos um rumor sobre o Den of Jim! Eu não sei falar esse nome! Algumas vezes quando você anda sozinho durante a noite e você ouve uma música tocando... E se você seguir a música, uma entrada brilhante aparece! E então, antes que você perceba, você está preso dentro de uma sala com um olho de Jim! Ah, esse é um belo rumor! Eu acho que a entrada brilhante tem alguma coisa a ver com os portais da exuberância! Ou da extravagância! Os portãos da... É... Entendo... Bom, isso parece certo! Ah, como é? Eu só pedi um rumor assim antes! Eu sabia que valeria a pena investigar! O quê? Ah, então por que você não disse para investigarmos esse rumor mais cedo? É, você estava fazendo o seu melhor, Whisper! Um rumor que eu ouvi e não inclui nada sobre uma entrada! Ah, então eu achei que não tinha nada a ver, mas... Muito obrigada, Nate! Ah, certo! Esse rumor parece ser verdadeiro! Então vamos logo nos apressar! Eu soube que esse rumor veio de alguns pescadores por aqui! Ai, meu Deus! A história de pescador! Ah, essa informação vai nos ajudar a encontrar umas pistas! Ok! Só temos que falar agora com alguns pescadores! Eu acho que sim! Pode deixar, Daera Gatley! Ah, incrível! Linda! Exuberante! Carismática, professora! Está do nosso lado! Ai, ai! Essa é a professora Gatley! Incrível e linda! Ah! Vamos lá! É! Pode crer! Yay! Uma missão com a Gatley! Como eu poderia estar mais feliz? Isso ser uma missão que vale fazer, mesmo sendo uma Key Quest! Bom, se me deram a licença, vamos atrás de alguns pescadores! Tomara que eles digam a verdade! Ok, você aí! Eu tenho umas coisas pra te perguntar! Ah, com licença! Você já ouviu alguma coisa sobre Dan of Jim? Dan of Jim? Ah, como é? Nós soubemos de alguns rumores que estão rolando entre vocês, pescadores! Ah, sim! Ah, alguém que está falando esse tipo de coisa! Ah, sério? Eu tenho alguém mesmo! Ah! O que que era mesmo? É algum cara sobre... Um Dan... É! Então, ele veio aqui com fome e tudo mais! Estava coberto de terra! Eu estava meio que dormindo, então... Eu dei uma risada nele! E foi só isso que eu sei! Esse é o rumor que está se espalhando por aí! É esse mesmo! Muito obrigado! Certo! Conseguimos um! Falta mais outro! Na verdade, eu já consegui dois! Esse daqui é o segundo! Mas... Eu percebi que eu não estava gravando quando eu peguei o primeiro! Então, eu sinto muito! Mas... Não é nada demais! É só mais um dos três rumores que nós conseguimos! São algumas pistas pra encontrarmos essa portal! Essa entrada brilhante! Nós vamos agora atrás do segundo rumor! Aliás, do terceiro rumor nesse caso! O segundo que vocês vão ver mais uma vez! Me desculpem por isso! Mas... Vamos lá! E rápido, talvez! Eu espero que eu possa vir aqui pra esquerda, cara! Porque... Ah... Vai ser um longo caminho se eu não for... Ah, droga! Tudo bem! Se não for uma coisa de música, vai ter valido a pena abrir! Ok, perfeito! Eu juro pra vocês! Se fosse uma música... Eu não teria ficado nem um pouco feliz de ter feito esse caminho todo pra nada! Mas... Qualquer coisa que não for uma música... Tá valendo! Músicas são a coisa mais inútil desse jogo! Enfim, vamos subir as escadas! E aquele cara deve estar bem ali do lado! Naquele terreno baldio! Baldio não é mesmo! Eu não faço ideia! Não é aquela... Floresta com terra! Próximo ao rio! Também tá pescando! Puff! Pescadores, não é mesmo? Estão sempre pescando! Contando histórias falsas! Bom... Ah... Ele deve estar bem aqui! E aí, cara? Passa umas... Dicas! Umas pistas! Quer dizer... Ah... Você... Quer pescar também? Nós... Estamos investigando o Deraf D! Você sabe de alguma coisa sobre isso? Ah... Eu ouvi alguns rumores sobre ele! E tá nos contos tudo que você sabe! Claro! Ah... Bom... Quando estávamos falando sobre... Um ritmo que estava tocando hoje de noite! Então... Do nada! Uma entrada brilhante! Aparece! Do nada! Bem em frente aos seus pés! Bem em frente aos seus pés! Ah... Isso é novo! Só isso! Uma... Uma luz nos seus pés! Então... Eu soube que... Quem entra não consegue sair! Então se você encontrar... Não entre! Pode apostar! Claro! Eu sou só o protagonista! Claro que eu sairia se eu entrasse! Mas... Eu acho que conseguimos pistas bastante! De fato! Talvez podemos chegar mais próximo agora dessa entrada! Se ela for mesmo a entrada! Eu espero que seja! Porque... Só assim pra gente ver... Alguma porta da exuberância! Ou portal de extravagância! Porque... Embora eu ame muito a professora Gatley! Eu meio que quero focar na história principal! Então... Eu não sei se eu quero mostrar pra vocês nenhuma Key Quest! Ou... Side Quest! Mas precisamente! Eu quero realmente... Ir bem longe com essa série! Em termos de... Terminar ela! Contando direitinho do início ao fim a história principal! Então Gatley! Se eu tiver que fazer alguma coisa com você! Que eu provavelmente vou! É só mais tarde! Depois que completarmos essa série! Ou não! Quem sabe! Gatley! Professora Gatley! Nós encontramos pistas! Perfeito! Que tipo de pistas nós encontramos? Então... Ah... Blá 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 blá! Blá 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 bl Todo pegajoso Era uma lama, sabe? Algum lugar perto do rio Que não é pavimentado Estamos chegando perto Ah, e também ouvimos sobre uma entrada que emite luz E aparece no seu pé Ah, no seu pé O que isso significa? No seu pé Uma porta que Levanta do chão? Ah, pera Isso foi uma garagem De fato Eu estava prestes a dizer isso Eu mesma Nós pensamos juntos, Gatley Temos uma cabeça perfeita Vamos nos casar Ok, então vamos resumir agora O Den of Jean é perto do rio Em algum lugar que não é pavimentado E tem uma construção com Uma espécie de garagem Nós sabemos onde fica Oh, por favor, não tem como um lugar como esse existir Claro que tem Ah, o que? Tem uma Um depósito, na verdade Aqui, ó O oeste de North Beach Se for o que eu estou pensando, então O chão é cheio de terra Então vamos dar uma olhada Vamos, vamos, vamos É Eu acho que é literalmente onde a gente Estava com aquele cara Esse último pescador Eu acho que é lá Digo, é perto do rio O chão é de terra Só pode ser lá Vamos pra lá então E ver o que que vai dar Lembrando, crianças Se vocês não sabem A diferença de oeste e leste Eu vou contar uma coisa pra vocês Que eu aprendi quando eu era muito novo E que realmente Ajuda bastante Se você quiser saber Pensem na rosa dos ventos Como O Oeste e leste, basicamente É norte e sul Isso é fácil de saber Oeste é pra esquerda E leste é pra direita Porque a rosa dos ventos É sempre O O Na esquerda Que vem primeiro E o L depois Na direita Ou seja Oeste Pra lá No O E leste Pra cá No leste Deu pra entender? Eu acho que não Mas enfim É aqui, Nath Rápido A Gatley é realmente Bem rápida Nem fala Ela Ela chegou aqui Antes da gente Como? Gatley Você é uma mulher De muitos mistérios Esse lugar Certamente Para ser O que a gente Estava pensando As pistas Aqui Eu tô tão animado É Talvez esse Seja o The End of Team Então Não tem chance De que conseguimos Passar por aqui Não é? Me diz que nós Não vamos passar Eles disseram Que os rumores Você não pode nem sequer Voltar Se você passar Não se preocupa Se minhas ideias Se forem certas Então Tem um portal especial Aqui atrás Eu só Estou vendo Um depósito Velho Normal Então O que a gente faz agora? Não temam Eu tenho um plano secreto Vai aparecer Uma luz Bem forte Então Fechem os seus olhos Ok? Pode deixar Ai meu Deus Vamos nós Vamos Mostre-me Sua insuberância Ai meu Deus Gatling Vai abrir seus olhos agora Ai meu Deus Ela conseguiu Uou Seis chances Mas o que? Raiz é isso? Bingo Assim como pensava Agora Vamos entrar Ah Pera aqui Nós vamos realmente Entrar No teléfono Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vamos 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 lá Então A risada do A risada do É muito engraçado Do Buck Enfim Eu não quero perder tempo Gatling Eu vou mostrar pra você Que eu sou corajoso E Uou Nós entramos Então Esse é o The North Team Claro que legal Parece diferente por dentro Não é? Aqui deve ser uma outra dimensão É tão bonito Eu tô ficando animado de novo Eu não fazia ideia que um lugar assim existia Não é incrível, né? Ok Senhoras e senhores Venham Venham todos Mas por favor Sejam sapatos Dessa vez Sejam bem-vindos A pérola do Da exuberância What? Esse foi Essa foi a voz do Jim É diferente do que eu esperava Essa voz realmente encheu toda a sala Mas que incrível Eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse lugar Ok Bom trabalho, Nate Nós conseguimos Nate Sim, amor É hora de investigarmos Essa sala Você tá dizendo que Ah, nós não acabamos ainda O quê? Nate Mostra que você tá afim Ai não Ai meu Deus Isso de novo é muito cringe Ai, ai, ai Mystery solved É isso Solucionamos outro misterio Eu não entendi Esse final foi super bobinho Mas Vê que não fechou, sabe? Só se eles passassem Acho que acabou o tempo deles Da cota de uma keyquest Enfim Nossa, o Dibana tá longe De ter o mesmo nível do Sepia, né? Caramba Ok Ok, vamos lá Eu quero um prêmio Uma recompensa De primeiro lugar Mamãe cola Tem 20 dessas Sério Ok, agora sim Nós conseguimos liberar A keyquest Maravilha Podemos prosseguir com a história Eeeh Então esse foi o Dian of Dian É realmente um lugar muito interessante Uma masmorra subterrânea Conectada em diferentes dimensões Fancy that Ainda bem que isso aconteceu Quando recebemos o nosso update dela, não é? Falando em coisas boas Desde que você chegou aqui Nós já fugimos de zumbis Encontramos dimensões diferentes E nós fomos até o circo Cara, não tem um momento chato Quando tá com você Ah, o mesmo olho pra você Sair por aí com você foi muito irado Eu tô muito feliz de ouvir isso, Nate Porque a partir de hoje Você e eu somos os melhores amigos Ah, meu Deus Sim É, os melhores Os melhores amigos de todos Ah, cara Que fofo Nate, se você começar a chamar a gente de aliens Eu juro por Deus Eu vou me demitir Ah, 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 ah E agora que nós somos melhores amigos Eu acho que já estou seguro Pra contar pra você o meu segredo Segredo? Se você acha que o D9D é mais maneiro Você não viu nada ainda O quê? Como assim? Que tipo de segredo você tá falando? Me encontre na loja de relógios Pra descobrir Ok Isso é legal Pera, agora eu tenho que trocar Eu quero saber qual o segredo dele Eu não quero trocar pra Hailey Bom Mas eu acho que por enquanto é só, pessoal Gatling Eu te amo Mas eu vou ter que Ai, meu Deus Garotas ou amigos Garotas ou melhores amigos Garotas ou melhores amigos Eu não sei, droga Gatling Eu vou ter que Ver qual é dele Porque você é só uma sidequest Mas eu te amo ainda, tá? Tudo bem Não fica brava comigo Então No próximo episódio De Yo-Kai Watch 3 Nós iremos descobrir Qual é o segredo do Bucky Assim eu espero Então é isso Muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês no próximo Até mais